O que é isso galera? 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 Olá, o lebrinho está aqui Os animais do mundo E as letras A arara colorida grita alto sem parar Na floresta atupical ela gosta de voar Ele vive na estrada E parece um ossinho O seu nome é koala É um lindo animalzinho Este cebo ou alce Um animal elegante Sua grande nome Ele parece um gigante O ossinho diferente Preto e branco em sua cor Gosta de comer bambu Panda é o amor Com orelhas granonas E a tromba engançadas O elefante africano Está sempre com a manada E o nosso Que é isso galera? O que é isso galera? E o que é isso? um vídeo. Bye, bye!